Quando disse adeus morri, pedi a direção Não entendi, mas fui te procurar Foi só você partir, sem dar explicação Pra perceber que é fácil me enganar Deixa estar, já sei que você quis me castigar Mas não pensou que eu fosse atrás Deixa estar, que eu sei radiografar seu coração E então seus beijos revelar Eu quero estar com você, eu quero estar Quero ficar com você, eu quero te encontrar Seus beijos vou lembrar Mesmo quando disse adeus Deixa estar, já sei que você quis me castigar Mas não pensou que eu fosse atrás Deixa estar, que eu sei radiografar seu coração E então seus beijos revelar Eu faço tudo pra de novo estar contigo Já não consigo me acostumar Não vou ficar sem ti Não vou ficar sem ti Eu quero estar com você, eu quero estar Quero ficar com você, eu quero te encontrar Eu quero estar com você, eu quero estar Quero ficar com você, eu quero te encontrar Seus beijos vou lembrar Mesmo quando disse adeus Oh, não, 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 não Oh, não, não Fala pessoal Eu sou Bruno Carvalho Pra quem não me conhece Primeiramente, queria agradecer ao pessoal da Na Caixinha Por essa oportunidade, estar mostrando pra vocês Um novo disco, que é um Bruno, que eu gravei Com todo o amor E toda dedicação Acho que de todos os álbuns que eu gravei É o álbum mais especial da minha carreira. Não pela pandemia, mas sim pelo contexto das músicas que eu gravei, de compositores que eu sempre sonhei em gravar. Então é um projeto bem bacana, está em todas as plataformas digitais também. E é isso aí. Estou na música há praticamente 29 anos. Esse mês completo há 33 anos, estão 30 anos de música. O tempo passa muito rápido, mas o sonho ainda é o mesmo, desde de moleque. Já perdi as chaves de casa, já esqueci que horas eram, e que dia era também. Já mudei de opinião e até aprendi a dizer não, e às vezes sim também. Já deixei de acreditar e até já vi o mundo girar, já vi o inverno checar. Já chorei e já ri, já plantei e escrevi, já chorei e já ri. Só não sei se posso te esquecer. Porque em cada sorriso eu vejo o teu e no meu coração tem um espaço que é só teu. E se um dia eu aprender como te esquecer, eu vou desaprender. É isso que eu vou fazer. Porque em cada sorriso eu vejo o teu e no meu coração tem um espaço que é só teu. E se um dia eu te esquecer, o que é que eu vou fazer. Oh mina, cê não sabe como eu amo, vou ser. Já chorei e já ri, já plantei e escrevi, já chorei e já ri. Só não sei se quero te esquecer. Porque em cada sorriso eu vejo o teu e no meu coração tem um espaço que é só teu. E se um dia eu aprender como te esquecer, eu vou desaprender. É isso que eu aprender como te esquecer, é isso que eu vou fazer. Porque em cada sorriso eu vejo o teu e no meu coração tem um espaço que é só teu. E se um dia eu aprender como te esquecer, eu vou desaprender. E se um dia eu te esquecer, o que é que eu vou fazer. Oh mina, cê não sabe como eu amo, vou ser. A pandemia foi complicada, assim. No começo tinha aquela expectativa, né? Quanto tempo ia durar a pandemia? A gente não sabia. Mas foi um tempo, no começo foi até bom pra gente ficar meio que junto com a família, cuidar da família. Eu vinha de uma pegada muito... Eu tava tocando bastante, tava viajando bastante. Então foi um susto, assim, né? Tipo, eu tava tocando quase 20 vezes por mês, viajando muito. E financeiramente atrapalhou muito, mas a gente vem se adaptando a esse novo normal. Com alguns projetos online. Tenho lançado muita coisa. Coisa que eu não fazia quando eu tava na correria dos shows, viajando. Lançava pouca coisa autoral. Então a pandemia serviu um pouco pra isso também. Pra pensar um pouco no meu trabalho. Naquilo que eu sou, na minha identidade, né? E por isso que eu falo que esse CD veio numa hora boa, numa hora certa. E é um CD muito especial por isso que ele mostra realmente o que eu sou. Que é um CD bem eclético, bem pop. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer... Agora eu posto tudo o que eu disse antes. Eu prefiro ser... Essa metamorfose anulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que eu amo. Sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu lhe odeio, amanhã eu tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou a dor. Eu prefiro ser... Eu prefiro ser... Essa metamorfose anulante. Eu prefiro ser... Essa metamorfose anulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que eu amo. Sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu lhe odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Me faço amor, eu sou a dor. Eu, pra ser sincero, eu nunca me descobri uma artista. Foi minha mãe que descobriu. Eu tinha três anos de idade. E ela me levou pra participar de alguns concursos de calouro, né? De criança. O Raul Gil foi um deles. E foi ali que tudo começou. Eu não me lembro... Eu não lembro da minha vida antes disso. Eu lembro do dia que eu tava assim ali... Tava o Raul aqui, assim, no palco. Eu não lembro nem de como eu cheguei lá. Minha vida, eu não lembro o que aconteceu antes. Só foi a partir desse dia, até hoje, que é o que eu sei. Então, eu não me imagino de outra forma. A única coisa que eu sei fazer é cantar. E minha mãe, meu pai, minha irmã... Mas minha irmã também era pequena na época. Mas, assim, minha mãe, que me via cantar olhando em casa os discos... Meu pai sempre comprou muito disco, né? Então, eu cantava. Naquela época, o sertanejo era muito em alto. O Zezé, Leandro e Leonardo, eu era muito fã. Então, eu cantava igual ele. Queria ser igual o Zezé. Traga o som, o sol, e a vontade de mudar. Deixa eu te levar, mas não levar a sério, não. Hoje o dia é uma noite. Que só vai terminar amanhã. Hoje o dia é uma noite. Que só vai terminar amanhã. Então, agora me pensa. Com a raiva da semana, só me diga meia dúzia de prazes. Pra não complicar. Traga o som, o sol, e a vontade de mudar. Deixa eu te levar, mas não levar nada disso a sério, não. Hoje o dia é uma noite. Que só vai terminar amanhã. E eu tenho remédio. Que só vai terminar amanhã. Então, agora me beija. Com a raiva da semana, só me diga meia dúzia de frases. Pra não complicar. Então, agora me beija, me beija. Com a raiva da semana inteira, meia dúzia de frases. Pra não complicar. Traga o som, o sol, o mar. Traga o som, traga o som. Acho que mudou mais a gente como ser humano do que como a profissão. O artista sempre se reinventou, em qualquer época. E agora é uma época nova, uma época diferente que a gente tem que se reinventar novamente. A gente tá sempre se reinventando. O artista não para. Então, como dizem, é um novo normal. Essa vibe de... A galera agora tá... As lives, né? Os projetos online. Tô muito em alta, né? Tão ajudando muito os artistas. E é uma coisa que eu nunca gostei. Eu nunca fui fã de live. Nunca fui fã de projetos online. Aí, com a vinda da pandemia, a gente foi... Eu fui me adaptando a isso. E passei a respeitar mais e gostar e também a depender, né? Então, isso aí foi um grande aprendizado pra mim mesmo. Porque fazer uma live não é fácil, cara. É... Quando você tá ali no palco, no show, envolvido com a galera, é uma coisa. Mas ali na live... Eu fiz uma live pro Hospital do Câncer de Barretos. Vai fazer um ano agora. Foi a minha primeira live mesmo, assim, né? E a live dá... Tipo assim, a live lembra muito o show em teatro. Eu gosto muito de fazer show em teatro porque é sempre um desafio. O teatro é assim, as pessoas estão ali pra te ver. Não tem bebida, não tem desvio de... Tipo, você não se distrai com outras coisas. Você tá ali prestando atenção no palco e você não pode vacilar. Então, a live é a mesma coisa. Você não pode vacilar. Porque na live você percebe quando você desafina, quando você sementa... Enfim... Então... É bem difícil fazer uma live. E pra mim foi um desafio. Fiz algumas. Gostei. E tem algumas pra fazer ainda. Ela achou meu cabelo engraçado. Proibida pra mim no way. Se que não podia ficar. Mas levou sério o que eu falei. Eu vou fazer de tudo o que eu puder. Eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora. Mas eu nem sei o seu nome. Se o meu quem vai fazer você feliz. Se o meu quem vai fazer você feliz. Tudo é que Deus quer. Eu me floguei pensando em você. Em tudo que eu queria te dizer. Numa noite especialmente boa. Não há nada mais que a gente possa fazer. Eu vou fazer de tudo que eu puder. Eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome Se não errou, quem vai fazer você feliz? 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 Guerra Longe de casa Há mais de uma semana Milhas e milhas distantes do meu amor Será que ela está esperando? Eu fico aqui sonhando Eu vou alto, chego perto do céu Quando saio à noite, estou sozinho Eu vou entrando em qualquer parra, sigo o meu caminho De repente toco uma canção, que me faz lembrar você Vivo louco de emoção, já eu não sei o que vou fazer Estou a dois passos do paraíso, não sei se vou voltar Estou a dois passos do paraíso, nunca mais vou te deixar Estou a dois passos do paraíso, não sei do que que eu vou dizer Bye bye Oh baby bye bye Baby bye bye Bom, a galera que quiser me acompanhar Meu Instagram Todo mundo que eu vejo sempre passa no Instagram É Bruno com dois N's, Carvalho, oficial Bruno Carvalho, oficial, sempre com dois N's Todas as redes sociais, sempre com dois N's Tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube Twitter, é Bruno Carvalho com dois N's, oficial E também, meu novo disco aí, o Blue, está em todas as plataformas Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, YouTube Music, tudo Só colocar lá, Bruno Carvalho, sempre com dois N's Me seguir no Spotify e ouvir meu novo disco, o Blue Está muito especial, está muito bacana E eu queria agradecer de coração ao Marinho Que foi um grande parceiro que eu tenho desde quando eu dublava o Michael Jackson Quando eu era criancinha E agradecer sempre a SPT Interior O pessoal da Araçarte, que está sempre comigo, sempre parceiro Eu tenho muito a agradecer, viu? Muito obrigado mesmo Por sempre lembrar do meu trabalho E a gente espera voltar logo para os shows aí Para as aglomerações Adoro uma aglomeração Adoro assim, eu gosto de estar no palco E olhar ali embaixo abarrotado Nossa, eu adoro isso Eu não sou muito de ir em lugar lotado Eu não gosto, mas quando eu estou no palco Eu gosto de ir ali abarrotado E eu adoro tocar em bar, tocar em festa Então o cantor precisa dessa energia Ele precisa dessa gasolina E se Deus quiser Até o final do ano Todo mundo vai estar vacinado aí E a gente vai, se Deus quiser, voltar A continuar nosso trabalho Que nunca foi fácil Esses dois anos foram mais difíceis aí Mas a gente vai voltar com tudo, se Deus quiser Obrigado, gente Essa saideira aqui é Uma música quando tudo começou Lá em 2005 Meu primeiro disco Quando o sol chegar É mais ou menos assim Quando o sol chegar Eu quero te encontrar Seja como for contigo Eu quero estar Quando o sol chegar Eu quero te encontrar Seja como for contigo Eu quero estar Quando o sol chegar Você passa por mim Eu te espero Menina, você sabe o quanto eu te quero Menina, você sabe o quanto eu te quero Passo a noite acordado Só penso em você Queria estar contigo Pra te proteger Quando o sol chegar Eu quero te encontrar Seja como for contigo Eu quero estar Quando o sol chegar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Seja como for Você parece Você parece Do que Por que Por que Por que Por que Por que você não vem pra mim Por que Por que Quando o sol chegar Eu quero te encontrar Seja como for Contigo Eu quero estar Quando o sol chegar Eu quero te encontrar Seja como for Eu quero te encontrar Quando o sol chegar eu quero te encontrar Seja como for contigo eu quero estar Quando o sol chegar Quando o sol chegar Seja como for contigo eu quero estar Quando o sol chegar Seja como for contigo eu quero estar Seja como for contigo eu quero estar Quando o sol chegar Quando o sol chegar Seja como for contigo eu quero estar Quando o sol chegar 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 Quando o sol chegar